O que me deixa feliz enquanto professor, enquanto pai, é que tá vendo que vocês estão usando uma ferramenta, que é a música, pra tá educando, né, pra dar uma educação de que nada tá perdido de falar, usar um ritmo que é marginalizado, né, ritmo que a maioria das pessoas só faz apologia a sexo, e apologia ao crime, e apologia à droga, estão falando que vocês são possíveis, vocês são possíveis de ser gente, parece um contrassenso, todo mundo aqui é gente, mas tem que lutar por isso, né, a gente tem que brigar pra falar, olha, eu sou gente, eu tenho direito, e eu não quero levar tapa na cara, e eu quero fazer a minha música, eu quero ir pra escola, e eu quero ter uma aula legal, e eu quero andar pela minha rua com tranquilidade, eu quero ter meu baile, né, eu quero, eu quero ter o meu baile, quero, enfim, eu quero fazer faculdade, e ser produtor, e ser, e ter o meu diploma lá, e falar, não, eu sou artista, eu sou artista, sou morador da Baixada Fluminense, e moro na Chapuba, e o problema é seu, porque você não gosta, né, eu consegui, porque eu quero que vocês saibam o seguinte, é, acreditem que vocês são possíveis, vocês têm condição de ser o que vocês quiserem, a molecada aqui, na idade que vocês estão, vocês contam uma decisão, agora eu sei o que vocês quiserem, a decisão é de vocês, né, o que a gente pode fazer, enquanto educador, enquanto pai, enquanto parceiro, é estar falando, olha, por aqui eu acho legal, mas não é porque eu tenho um diploma não, porque eu já tomei muita pancada na cabeça, mas a decisão é de vocês, mas vocês estão no caminho certo, né, é, faço minhas palavras do Adriano, a gente está preocupado em entrar aqui, é verdade, né, eu moro, eu sou morador de Nova Iguaçu, eu moro em Santa Rita, eu devo ter vindo falar do bairro do Rocha já, né, já, pô, então, eu moro no Pumbá, eu moro no Pumbá, né, onde é o bairro do Rocha, e, depois que eu tomei, eu falei, caramba, cara, eu to com medo, preconceito de quem vai no meu bairro, é verdade, caramba, isso é, eu me senti ridículo mesmo, não é, 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 eu conheço a gente, não é, não é, eu conheço a gente, mas melhorou um pouco, era na rua, não, não, era na rua, não, a questão não é essa, a questão é, a questão é, é que, é que eu, eu percebi, eu percebi isso, nossa arma é o microfone, a nossa voz é um tiro, nós somos MCs, não somos bandidos, nossa arma é o microfone, nossa voz é um tiro, nós somos MCs, não somos bandidos, proteins, não somos bandidos, não somos braços, nós somos bandidos, earthquakes, e nós somos bandidos,